A CGTP promete uma semana de luta pelos direitos laborais e contra as ingerências externas prepara-se para greves e manifestações este mês. Os pescadores da Sardinha regressaram ao mar para a primeira faina depois de sete meses de paragem. A Ministra do Mar acredita que Bruxelas vai aumentar este ano a cota para a captura deste peixe. Nascer em Portugal já não é o que era, hoje falamos e analisamos o tema da natalidade com uma grande reportagem e também com uma convidada em estúdio. E no futebol, depois de cinco meses, Luizão está de volta e lidera o Benfica cheio de novidades frente ao Braga no jogo da taça. São temas em destaque no Jornal da Uma, que começa já a seguir.